Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia, em 2 Samuel capítulo 6 verso 11, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, 3 meses e o Senhor abençoou toda a sua casa, então avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem, por amor a arca de Deus, foi pois Davi e com alegria fez subir a arca de Deus, da casa de Obed-edom a cidade de Davi, o tema da mensagem, honrar ao Senhor, o rei Davi, agora ele assume uma posição de autoridade, de governar Israel, e ele se sentiu incapaz de governar aquela nação, mas ele decide, quem vai governar vai ser o O Senhor, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e ele determina no seu coração, trazer a arca da aliança para Jerusalém, Porque a arca estava distante de Jerusalém, a arca estava numa região distante, Quirit-Giarim, uma região muito distante, Estava na casa de um sacerdote, chamado Abinadab, e ficou 20 anos na casa daquele sacerdote, agora Davi e Juntamente os sacerdotes estão trazendo a arca, e a arca está vindo de uma carruagem de bois, e de repente Davi está Feliz, feliz e alegre, pelo fato de levar a arca para Jerusalém, os bois tropeçam, e a arca está caindo, e usa um levita, Filho de Abinadab, o sacerdote, ele tenta segurar a arca, e quando ele toca na arca, ele morre fulminado, e o rei Davi fica Perplexo, ele fica chocado, ele fica chocado, fica decepcionado com Deus, e ele questiona a Deus, Deus, o levita, Usar foi segurar a arca, a sua intenção foi segurar a arca, e o Senhor fulminou ele, matou ele, e Davi ficou revoltado, Ficou muito triste, irmãos a arca, tinha o padrão, tinha a forma correta de levar, era os sacerdotes, os levitas Que levavam, colocavam esse varão, era colocado nos ombros, então quatro levitas levavam nos ombros, e os sacerdotes Iam na frente, louvando, adorando o Senhor, agora, de repente, está indo, sendo levado pela uma carroça, e Deus puniu, Não porque ele tentou segurar a arca, mas da forma que estava sendo conduzido a arca da aliança, a arca da aliança Falava da presença de Deus, e Deus falou muito no meu coração, a carroça fala de métodos humanos, e Deus tem o seu padrão, Como tem que ser levado a arca? A Bíblia fala Zacarias 4,6, não é por força, não é por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus, Tem que ser guiado de acordo com o padrão de Deus, de acordo com a vontade de Deus, e não de acordo com os métodos humanos Hoje, amado Deus, falou muito no meu coração, que os homens de Deus querem, estão com pressa, Davi estava com pressa, E aquele método de levar na carroça, ia chegar rápido, porque ele queria que a arca chegasse logo em Jerusalém, Abençoasse o seu povo, mas amados, nós não devemos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, ansioso, a ansiedade nos leva a gente A tomar decisões erradas, nós temos que entender, que as coisas de Deus tem que ser feitas de acordo com a vontade de Deus, Hoje eu vejo tantos homens de Deus, querendo com métodos humanos, com as tecnologias avançadas, atrair multidões, Irmãos, o que atrai a multidão, é os milagres de Deus, é um homem, é um, é homens que se consagra, que busca a Deus, Que serve a Deus, e Deus traz a multidão, não é por força, não é por violência, não é com os métodos humanos, Que a multidão vem, hoje nós vemos esses métodos, que os homens tem essa tecnologia, esse aparelhamento, e vem muita gente, É curioso, vem pessoas que querem só a bênção, mas amados, Deus quer que a gente ande nos padrões, de acordo com a vontade de Deus, E Davi agora, ele está tão chocado, ele volta para Jerusalém, sem a arca, e ele deixou bem claro, quem vai ficar com a arca? E um homem, um pobre, miserável, que morava na beira do caminho, que não era levita, um geteu, Eu quero a arca, eu quero que a arca da aliança, venha para minha casa, irmãos, naquele momento, ninguém queria receber a arca, Se a arca afuminou, um filho de um sacerdote, então, gerou um pânico, em todos aqueles moradores, ninguém queria a arca, Mas um homem, decidiu, eu quero a arca, irmãos, a tua decisão vai determinar o teu futuro, irmãos, decida, eu quero a presença de Deus, Eu quero, que a glória de Deus, se manifeste na minha vida, na minha casa, aquele homem, abriu a sua casa, para receber a arca, Obede-edom, e abriu o coração, para a presença de Deus, porque não basta abrir a nossa casa, temos que abrir o nosso coração, E ele recebeu a arca, e a Bíblia fala, no espaço de três meses, aquele homem prosperou, de uma forma extraordinária, Em três meses, ele prosperou, as suas noras, ficaram grávidas, os seus filhos, tiveram as notícias, A minha esposa está grávida, até os animais que ele tinha, Deus abençoou, tudo, em todos os aspectos, Deus abençoou, E chegou nos ouvidos de Davi, a casa de Obede-edom, prosperou de uma forma extraordinária, e Davi ficou feliz, maravilhado, Agora ele falou, eu vou levar a arca da aliança, irmãos, primeira verdade que eu vejo aqui, que nós podemos aprender aqui, Obede-edom desejou a arca, do Senhor, levar para a sua casa, Obede-edom, significa servo, Obede-edom significa servo, Edom significa vermelho, então, servo do sangue, Obede-edom significa, e você meu querido, é servo do sangue, Servo do sangue do cordeiro, você é servo de Deus, que serve a Deus, você serve um grande Deus Todo-Poderoso, Que te comissionou, que te chamou para você, representar o Senhor, servir ao Senhor com alegria, E aquele homem recebeu com alegria a arca, e colocou a arca no melhor lugar, certamente na sala, e todo dia com sua família, Ele orava e agradecia a Deus, não era um levita, era um hedonita, de um povo que era inimigo de Israel, mas amados, Deus se agradou, olha o que a Bíblia fala em João capítulo 4, verso 23, mas vem a hora e já chegou, Em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai, em espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura, Para seus adoradores, Deus não faz excepção de pessoas, Deus está à procura de adoradores, que não tenham medo de Deus, mas tenham reverência, Deus é santo meu querido, Quantos aqui já convidaram para Jesus ser Senhor e Salvador na sua vida? E como você tem desfrutado da presença de Deus? Hoje você vai aprender alguns segredos, que certamente vai abrir a tua visão, vai abrir a tua mente, Em João capítulo 1, verso 10, o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, Mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, Mas todo quanto o recebeu, deu-lhe o poder de ser chamado Filho de Deus, a saber aos que creem no seu nome, Glória a Deus, irmãos, a arca da aliança ficava no lugar santo, no lugar, no templo, mas houve um momento, Que ficou na casa do sacerdote Ambinadab, e ficou 20 anos na casa daquele homem, e a Bíblia não relata que ele prosperou, Mas ficou na casa de Obédia Dom, o servo do sangue, e ele prosperou, qual o segredo? Porque que de repente uma pessoa entrega a vida para Jesus, prospera em dois meses, três meses, de repente, De uma forma extraordinária, e você... Até pensa, até vem conjecturar, puxa Deus, 20 anos eu estou dentro da igreja, eu nunca fui abençoado como essa pessoa, Qual o segredo? 20 anos a arca ficou na casa do sacerdote, de um homem que conhecia a lei, conhecia o Torá, Irmãos, Obédia Dom era um homem simples, era um pecador, talvez era um idólatra, mas quando ele recebeu a arca, Ele já ouviu falar dos feitos de Deus, através da arca da aliança, que todas as guerras, quando o exército de Israel ia enfrentar guerras, A arca da aliança estava na frente, e os sacerdotes oravam, e pediam a bênção, e eles obtinham vitórias extraordinárias, A arca da aliança, atravessou o rio Jordão, através dos sacerdotes, mas no comando de Josué, A arca, certamente, a presença de Deus estava com o povo, e não faltou pão no deserto, não faltou água no deserto, A presença de Deus supre tudo, e dentro da arca, havia o maná, o maná, e havia também a vara de arão, O cajado que floresceu, e havia também, dentro da arca, as tábuas da lei, e o Senhor falou muito no meu coração, O maná fala de Jesus, o pão da vida, que você pode se alimentar todo dia, Mateus 4,4, Não só de pão viverá o homem, mas sim da palavra, que procede da boca de Deus, que é a verdadeira comida, E as tábuas da lei também, é a palavra viva, que alimenta a nossa fome espiritual, que nos dá força, Que nos dá crescimento, que gera caráter, que revela o caráter de Deus, a palavra de Deus, Então amado, não basta você, buscar a presença de Deus, você tem que desfrutar da presença de Deus, Comer esse pão todo dia, e este homem, de uma forma simples, ele honrou a arca, adorou a Deus, serviu a Deus, Irmãos, e aquele homem, decidiu, fez uma escolha, aos olhos humanos, que parecia tragédia, Mas ele viu a oportunidade, de mudança de vida, e a Bíblia fala que em três meses, ele experimentou uma verdadeira prosperidade, E eu quero profetizar hoje, que nós, a partir de hoje, março, abril e maio, Deus em três meses vai fazer um rebuliço, Porque a partir de hoje, você vai tratar as coisas de Deus, não levianamente, mas com responsabilidade, Tendo compromisso, não sendo crente, salvo, sentado e acomodado, a partir de hoje, você vai dar testemunho, Você vai frutificar, e você vai testemunhar o que Jesus começou a fazer na sua vida, Porque Ele tira tudo o que não presta, tira todo o lixo do mundo, os valores deste mundo, Tudo aquilo que não agrada a Deus, Deus tira do nosso coração, e vem os valores de Deus, A Bíblia fala, não se conformeis com esse século, com as coisas deste mundo, não tome a forma, Mas procurai a renovação da mente, para que você experimente, que a vontade de Deus para você, Nesta terra, é boa, perfeita e agradável, mas na presença do Senhor, é que você vai experimentar, Que Deus tem o melhor para você, meu querido, você não precisa ser um eremita, se isolar, se enclausurar, Ficar escondido, ficar numa ilha, você pode estar neste mundo, mas fazer a diferença, ser sal, ser luz, E as pessoas vão ver em você, a presença de Deus, a glória de Deus, o chequinar de Deus na sua vida, Porque aonde você vai, você leva a arca da aliança, a presença de Jesus, Jesus está na sua vida, Jesus comanda a sua vida, mas hoje o Senhor não quer que você vai nos métodos humanos, do teu jeito, da sua maneira, Mas sim, submeta a vontade de Deus, leve a arca aqui no ombro, pague o preço, leve, leve a presença do Senhor, Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, e siga-me, fala de uma vida de renúncia, uma vida de entrega, dia a dia, Ao Senhor, e o Senhor tem o pão de cada dia, e saiba que a vara floresceu, significa que Jesus morreu, Mas ressuscitou, o Cristo ressurreto na sua vida, te dá poder, para você manifestar as obras miraculosas de Jesus, E para fazer coisas maiores, porque o Cristo ressurreto, está vivo em você, não está morto, e Ele faz coisas extraordinárias, Então decida hoje, deixar de ser um crente natural, e ser um crente sobrenatural, e amados, eu vejo aqui, coisas tremendas, Primeiro Pedro 2, verso 9, que fala assim, que vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, Escolhidos, escolhidos, eleitos, para adorar a Deus, para servir a Deus, você é sacerdócio real, você é sacerdotisa, Você é da família de Deus, não importa, Deus não discrimina ninguém, amado Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, Mas todo quanto recebeu, deu o direito de ser chamado, filho de Deus, o ladrão lá na cruz, estava fadado a morte, Mas ele disse, Deus, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, um pecador, um assassino, que estava lá na cruz, Merecia, segundo os seus atos, mas naquele momento, olhou para Jesus, invocou, a salvação de Jesus, Todo aquele que invocar o nome de Jesus, será salvo, é arrancado do império das trevas, é transportado para o reino do filho, Seu amor, e quando ele entrega para Jesus a sua vida, o seu nome é escrito no livro dos céus, Se torna cidadão dos céus, se torna sacerdote, se torna filho de Deus, se torna povo de propriedade exclusiva de Deus, Já pensou? Hoje mesmo estará comigo no paraíso, eu vou nesta noite, postar no Facebook, um testemunho, Que eu já coloquei, Mossab e Youssef, o pai dele, o fundador do Hamas, um dos terroristas terríveis, Que o objetivo desse grupo terrorista é matar judeus, e ele, juntamente com seu pai, fizeram muitos estragos, Mortes de homens bombas, e através de celular, levaram muitos judeus a morte, lá em Israel, em Jerusalém, em Tel Aviv, E um dia caiu, uma bíblia na mão dele, apareceu alguém, de repente, e ele abre a bíblia, aquele moço, aquele jovem, Chamado, o nome dele é Mossab, e Youssef, Youssef, ele abre a bíblia, e lê um texto, Mateus 5, 44, Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, e ele falou, mas como? A minha religião ensina, é olho por olho, dente por dente, é matar, é sangrar os judeus, e como é que essa bíblia fala para perdoar? A sementinha foi lançada, e o Espírito começou a trabalhar naquele coração, que ele ficou tão perturbado, Que ele teve um encontro, com Yeshua Hamashia, o filho do Deus vivo, e encontrou Jesus, e se tornou um missionário, E hoje, a missão dele, ele falou, agora entendi a minha missão, é pregar o reino, anunciar o reino, falar do amor de Deus, Que é uma arma poderosíssima, aí entrevistaram ele, e perguntaram, escuta, estão te caçando para matar você, E ele fala assim, eu não tenho medo de morrer, porque hoje, a minha missão, é servir a Deus, porque quando eu estava, Como um terrorista, armando os companheiros, para acionar as bombas, para matar judeus, eu estava preparado para morrer a qualquer momento, Porque para mim, era uma honra, porque eu sabia que o paraíso me esperava, com tantas virgens, Mas era tudo mentira, porque hoje eu conheço a verdade, e a verdade, veio até mim, e hoje entendi, que Jesus me ama, Ele me aceita como eu sou, e Ele perdoa os meus pecados, e hoje eu sou um soldado de Jesus, e hoje ele viaja o mundo todo, Falando do amor de Deus, ganhando terrorista para Jesus, servindo ao Senhor, e entender o propósito, que Deus salva os maiores pecadores, Como está escrito, 1 Coríntios capítulo 1 verso 27, que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias, Que Deus pega as coisas fracas, para confundir os poderosos, que Deus pega as coisas que não são, para confundir os que são, Porque Deus está à procura de adoradores, que adoram Espírito e verdade, e Deus tem oportunidade para você, Meu querido, nesta noite, para receber uma verdadeira mudança radical na sua vida, e Deus quer mudar a tua situação, De deserto, de sofrimento, de dor, porque é quando a presença de Deus entra, a vida de Deus entra, E a morte bate em retirada, amém queridos? E eu vejo aqui, verdades tremendas aqui, qual o segredo da prosperidade de Obed-edom? Qual o segredo? Obed-edom era um pobre, era um homem que aos olhos humanos, jamais poderia receber a arca, aos olhares dos religiosos, Mas ele amou a presença da arca, em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, fala assim, Amarás o Senhor, de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, amarás o Senhor, Espírito, alma e corpo, Espírito, alma e corpo, irmãos, Ele e a sua família, amaram a presença do Senhor, Espírito, alma e corpo, Honraram a presença do Senhor, não colocaram no porão a arca, não colocaram no sótio a arca, Mas colocaram no lugar, de destaque, na sala, e toda a família, de uma forma simples, do jeito deles, adoraram a Deus, Irmãos, Deus está à procura de adoradores, Deus não se impressiona o quanto você ora, e sim o quanto você deseja, Deus não se impressiona o quanto você conhece da Bíblia, Deus se impressiona o quanto você o deseja, Porque Deus está à procura de adoradores, tem gente que conhece a Bíblia, decora e salteado, mas não pratica, não vive, não conhece o Deus da Palavra, e hoje o Senhor quer levantar uma igreja, poderosa, que vai abençoar a sua casa, vai abençoar o seu bairro, vai abençoar a sua cidade, vai abençoar a sua nação, adore o Senhor, A luta está grande, adore o Senhor, louve o Senhor, alegraivo sempre no Senhor, porque Deus é bom, Deus não muda o seu humor, que a atmosfera da presença, o Shekinah de Deus, jamais se aparte da sua vida, hoje as pessoas mudam o humor, ora estão num reteté, ora estão num bife, estão chutando tudo, sai de perto, irmãos quando a presença de Deus entra na nossa vida, tem que mudar o nosso caráter, tem que mudar a nossa mentalidade, tem que mudar as suas ações, suas atitudes, que as pessoas vão olhar e vão saber da mudança que Deus fez na sua vida, num prazo tão rápido, não somente você vai prosperar financeiramente, mas vai prosperar caráter, relacionamento com Deus, irmãos, com muita humildade eu falo, aonde eu boto a ponta, aonde eu entro e coloco a planta dos meus pés, o lugar pode estar amarrado, estabelecimento, não tem cliente, eu sempre a gente fala, eu e a Mariana, o Rafael, meu filho, quer ver que daqui a pouquinho vai estar cheio de cliente aqui, esse estabelecimento, e enche, porque a presença de Deus, atrai as pessoas, a presença de Deus, a glória de Deus, atrai as bênçãos de Deus, você tem o favor de Deus, se você tem a presença de Deus, você tem o favor de Deus, você tem o cuidado de Deus, você tem a proteção de Deus, Deus, hoje as pessoas querem, amam o mundo, e tem prazer nos entretenimentos do mundo, mas não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, aí o que acontece, pobreza espiritual, atrai pobreza material, e o diabo deita e rola, mas hoje o Senhor fala, decida, porque nesses três meses, se você entender isso, eu Senhor, abro o coração para receber a presença do Senhor na minha casa, eu abro o meu coração, rasgo o meu coração, para que o Senhor seja Senhor da minha vida, porque eu quero ser um adorador, eu quero ser o servo do sangue, porque foi pago um preço de sangue, para que você viva uma vida com dignidade, com honra, porque Jesus se fez maldito, para que você viva uma vida de vitória, para que você seja bendito, Jesus se enfermou na cruz, para que você fosse sarado, Jesus se empobreceu, para que você fosse enriquecido, com toda sorte de bênçãos espirituais, Jesus experimentou solidão, para você fazer parte da família de Deus, as lutas vêm, mas Jesus deixou bem claro, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, você também vencerá, porque a presença de Deus está contigo, te ajudará e você pode todas as coisas, porque Deus te fortalece, Deus te fortalece, Deus te fortalece, e se Deus é por ti, quem será contra ti? Irmãos, a presença de Deus, essa é uma arca, uma réplica do tamanho exato da arca da aliança, e aqui fala do propiciatório, essa parte aqui de cima, e sempre era manchado de sangue, os quatro cantos, aqui dessa arca, e quando o sacerdote abençoava o povo, era uma vez por ano que entrava o sacerdote, Deus abençoava o sacerdote, e eram curados, eram próspero, e Deus abençoava de uma forma extraordinária, e hoje meu querido, você é sacerdote, através do sangue do cordeiro, você pode adentrar na presença do Senhor, eu gostaria que colocassem em Hebreus, por favor, 10 verso 19, tendo pois irmãos, em trepidez, coragem, ousadia, para entrar no santo do santo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isso é pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximamos-nos com sincero coração, em plena fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura, se aproxima na presença do Senhor, porque não é mais prerrogativa de sacerdote, e sim, meu querido, todos podem se aproximar, através do sangue do cordeiro, pelos méritos de Jesus, adentrar em oração, e dizer, pai estou na tua presença, pai eu apresento a minha vida, a minha família, porque você é sacerdote, Deus te chamou para ser um intercessor, para orar, para abençoar, e para profetizar as bênçãos de Deus, o que você ligar na terra, vai ser ligar nos céus, o que você proibir na terra, vai ser proibido nos céus, entenda amados, se você entender, que você é o portador da arca da aliança, você leva Jesus no teu coração, aonde você adentrar, não tema mal algum, porque está escrito, não te mandei eu, ser forte, ser corajoso, não temas, não te espantes, porque eu sou contigo, todos os dias, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te defendo, e o Senhor é advogado e é juiz, você leva a presença de Deus, bate no seu peito, eu levo a presença de Deus, o Espírito do Senhor, está dentro de mim, o Espírito do Senhor, que Ele não é menos Deus, Deus que o Pai, não é menos Deus que o Filho, é o mesmo Deus, da mesma essência, que ressuscitou Jesus dos mortos, o Espírito Santo, habita em você, a glória de Deus, o Shekinah de Deus, então meu querido, não fique mais lambendo feridas, não olhe mais para o teu passado, e diga Senhor, eu sou nova criatura, o Senhor entrou na minha vida, muda o meu caráter, muda a minha visão, muda a minha mentalidade, porque eu sou servo do sangue, eu sou servo do sangue, e saiba que Satanás, ele fica apavorado, quando você toma esta verdade, eu sou servo do sangue do Cordeiro, porque sobre você está o sangue do Cordeiro, Jesus te perdoou, está pago, está consumado nas tuas mãos, ó Pai, entrega o meu Espírito, está pago, e o Senhor abriu um novo e vivo caminho, você pode adentrar na presença do Senhor, e Davi quando soube, que aquele homem prosperou de uma forma extraordinária, imediatamente Davi agora, ele vai levar a arca, da forma correta, como tem que ser conduzido, e agora os sacerdotes vão levar a arca, juntamente com os levitas, e todo o pessoal de louvor, de adoração, louvando, adorando a Deus, seis passos ele dava, eles davam, no sétimo oferecia novilhos e ovelhas, a Deus, sacrifício ao Senhor, irmãos, segundo os historiadores, foi um rastro de sangue até chegar em Jerusalém, porque é desta maneira que agrada a Deus, é quando nós oferecemos o nosso melhor, o nosso melhor, irmãos, não é de qualquer jeito, Deus não quer que você sirva a Deus de qualquer jeito, ah, se tiver tempo eu vou na igreja, ah, hoje eu estou com preguiça, ah, hoje eu tenho um filme bom, eu não vou poder, ah, eu tenho uns amigos que me convidaram para uma festa, meu querido, se você ama a Deus, eu tenho a prioridade, a minha prioridade é ir na casa do Senhor, é servir ao Senhor, porque Ele está em primeiro lugar, qual a tua escala de prioridade? buscai o reino de Deus, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas que você necessita, Deus vai acrescentar, amém queridos? agrada-te do Senhor, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do coração, então não tenha ídolo na tua vida, não se apegue a nada, e sim se apegue na presença de Deus, que a presença de Deus norteie a sua vida, dirija a sua vida, para que a tua vida tenha propósito, tenha significado, porque Deus te chamou para você marcar essa geração, para abençoar as pessoas, para falar do amor de Deus, e a presença de Deus na sua vida, que está na sua vida, vai trazer cura, vai trazer libertação, para aqueles que estão oprimidos, porque o Senhor fala, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e fará coisas maiores, porque Deus te escolheu, você foi escolhido, que coisa tremenda, Deus não escolheu somente sacerdote, a gente pensa, ah, prerrogativa de pastor, sacerdote, não, Ele te escolheu, para você ser o portador da glória de Deus, da presença de Deus, e amados, e Davi agora, ele leva a arca, porque, da maneira como agradava a Deus, porque ele aprendeu com um homem simples, que não conhecia a lei, mas entendeu, é com amor, é honrando a Deus, é que Deus vai se agradar, e agora Ele se torna também, servo do sangue, Davi também se torna servo do sangue, e quando levou a arca da aliança, para Jerusalém, a Bíblia fala que Deus, prosperou o reinado de Davi, de uma forma extraordinária, de uma forma tremenda, prosperou, e se tornou um dos maiores reis, e a Bíblia fala, amados, que o Bé de Edom, ele falou assim, Davi, você pode levar a arca, mas eu vou junto com a minha família, porque eu não me aparto mais da arca, e Davi concordou, e o Bé de Edom, com toda a sua família, agora, mais de 62 pessoas, mais de 62 pessoas da família, agora, estão servindo ao Senhor, como levitas, e ele começou como porteiro do templo, o Bé de Edom, começou como porteiro do templo, e a Bíblia fala, que ele prosperou no seu ministério, que aprendeu a tocar arpa, e se tornou levita, e ele não se contentou, de ser um tocador de arpa, ele se esmerou, porque amados, a presença de Deus na nossa vida, nos traz progresso, nos leva a prosperar em todos os aspectos, Deus dá talento, Deus dá capacidade, para aquele que não tem capacidade, e ele se tornou líder dos louvores, juntamente com Asaf, então ele galgou, prosperou de uma forma extraordinária, em 1 Cronicas capítulo 16, verso 4, que ele celebrava o louvor, exaltava ao Deus de Israel, e eu quero terminar essa palavra, que o Bé de Edom se tornou um homem nobre, conhecido em todo Israel, que Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias, que ele se tornou servo do sangue, e agradou o coração de Deus, e Deus marcou a vida dele e da sua família, e através da sua vida, a sua família, vão ser resgatadas pelo poder do sangue do Cordeiro, e aquele homem se tornou nobre, juntamente com toda a sua família, de um homem pobre, miserável, miserável, amaldiçoado, se tornou um abençoado, se tornou um homem honrado, e fez parte do povo de Israel, que tremendo!